Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês, minhas amores, meus amores? Hoje aqui elas estão atiçadas a cantar, cantar. Estão querendo aparecer no vídeo, gente. Ok, quer aparecer? Vamos aparecer. Eu tô aguardando elas pararem de fazer zoado um pouquinho pra eu poder gravar pra vocês, mas elas não querem parar, então eu vou fazer o vídeo com elas fazendo zoada ao fundo. Acostumem-se com o barulho da roça onde eu moro. Aqui não é bem roça, gente, mas como tem muita planta no quintal, elas vêm, os passarinhos, aí eu amo. Posso negar isso pra vocês. Então, meninas, hoje nós vamos fazer uma arte útil, economia. Isso aqui é uma suqueira que eu tô fazendo. Como assim uma suqueira, negra? Uma suqueira, porque eu fui procurar uma suqueira pra comprar e a mais barata que eu achei foi 65, 69, 70 e até 300, não sei quanto, uma suqueira. Só que eu falei, putz, eu quero uma suqueira, mas eu não tô disposta a gastar todo esse dinheiro por uma. Então, vamos fazer uma? Vamos. Esses vidros aqui, gente, são vidros de palmito, você deve ter um na sua casa, se você não tiver, é fácil de encontrar. Aqui embaixo, ó, eu comprei um potezinho de sobremesa na loja de 1,99, paguei nele 3,50, colei ele no vidro. Esse vidro, tem aqui um buraquinho, não sei se tá bem, dá pra ver, tem um buraquinho aqui. Eu furei esse buraquinho, mas eu achei muito, muito difícil, eu te aconselho a levar o seu no vidraceiro e pedir pra furar. Eles vão te cobrar aí, dependendo da região que você mora, de 5 a 15 reais pra furar, fazer um buraco num vidro desse pra você. O que que eu fiz aqui? Eu só colei essa fita espelhada. Ela vem assim, desse jeito. Essa fita espelhada você vai encontrar, se você morar em Planaltina, você vai encontrar lá no armarinho Os Medeiros, tá? E aí, o que que eu fiz? Eu dividi ela, só isso, ó. Dividi ela, fiz uma só e colei no vidro. Só isso que eu fiz, gente. Só isso. Ele tá nesse ponto aqui, porque eu fiz isso e colei o fundo. E aí, o que que eu fiz? Peguei aqui, comprei uma torneira de filtro, essa torneira é de filtro. Pintei ela, isolei aqui a rosca em cima e embaixo. Em cima é aqui, gente, ó. Ó, essa parte branca. Essa em cima, eu isolei e isolei aqui com fita e pintei com esse spray só essa parte e também pintei a tampa do vidro, tá? Então, o que que acontece? Cheguei nesse ponto que eu tô agora, que eu vou fazer com vocês. Agora tá fácil. Eu só vou colocar as borrachinhas no lugar certo, porque a torneirinha, ela vem com as borrachinhas. Então, você vai encaixar a borrachinha no lugar certo, passa ela aqui pra dentro, ó, passa ela aqui pra dentro. Tem outra borrachinha pra colocar atrás e tem a rosquinha. Vamos lá, vamos colocar. É só colocar e rosquear, tá? É só esse o trabalho. Você vai colocar e vai rosquear até o final aqui pra poder não vazar, né? Aí tem essas borrachinhas que vedam, ela vai vedar, vai ficar fechadinho, não vai correr risco de sair água da sua suqueira, de sair água, de sair suco, de sair o líquido que você colocar. Eu tô falando água, gente, porque eu tô fazendo essa suqueira com o intuito de colocar aguinha detox aqui dentro pra eu fazer consumo diário. Corretinho, bonitinho, né? Pronto. É isso, olha só. Agora, a tampa que já tá aqui pintada, ela vai ficar assim. Só que, como eu sou abusadinha, eu vou colocar aqui agora pra vocês verem como vai ficar bonitinho. Isso aqui é água, só água. Vamos ver se vai vazar. Eu não fiz o teste ainda não, tá, gente? O negócio tá aberto, se fechar fica melhor, né? Fechei. Então, tá, vamos lá. Ó. Água. Eu tenho aqui hortelã. Vou jogar aqui dentro. Gente, eu tenho uma moita de hortelã ali, maravilhosa. Eu amo hortelã, acho maravilhoso. Ó. Como eu quero fazer uma aguinha detox, eu vou colocar hortelã, laranja. Laranja. Eu tenho aqui também, vou colocar esse hortelã todo porque eu gosto, né? Tô podendo. Bora lá. Laranja. Eu tenho aqui, eu tinha aqui um gelinho que eu tinha deixado aqui pra jogar aqui dentro, mas o gelo já dissolveu-se todo. Eu tenho aqui também, ó, fatias de gengibre. Gibre, tá? E aí, gente, fica assim. Olha só. Vou dar uma mexidinha aqui nela. Olha só. Tenho uma suqueira. Que pode ser também pra água. E aí, pronto. O que é que falta mais? Tomar, né? Vamos tomar uma aguinha aqui detox. O trem fechou, apertou demais. Tem que ajustar algumas coisinhas, né? Ó. Tá saindo tranquilamente. Deu certo. Saúde. Ai, gente. Uma aguinha assim, saborizada, é delícia. Eu adoro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil pra você. É uma economia que se faz necessária na vida da gente, né? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem com a gente fazer parte dessa festa. Ah, deixa eu te contar que eu esqueci. Eu colei a parte de baixo, o potinho que eu comprei no vidro, eu colei com aquela resina que eu mostrei pra vocês que a gente cola os vasos, tá? Resina Iberê, tá? Beijo no seu coração, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.